E agora vamos até São Paulo conversar com a repórter Raquel Sets. Ela tem mais informações sobre o resultado positivo das empresas estatais. Bom dia, Raquel. Bom dia, Mara. Bom dia a todos. Segundo o boletim do Ministério da Economia, entre janeiro e setembro de 2019, as empresas Petrobras, Eletrobras, BNDES e Caixa somaram um resultado líquido de R$ 85,2 bilhões, maior que o acumulado de todo o ano de 2018, que foi de R$ 71,5 bilhões. O documento também mostra a queda no endividamento das empresas. Em 2015, as dívidas somavam R$ 544 bilhões. Em setembro de 2019, já haviam baixado para R$ 325 bilhões. E o aporte do governo para as estatais também caiu nos três primeiros trimestres de 2019. Ele foi de R$ 1,5 bilhão. No ano passado, somou R$ 4,5 bilhões. O aumento da eficiência das estatais faz parte do plano do governo de privatizar parte dessas empresas. E isso inclui redução do quadro de funcionários, principalmente por programas de demissão voluntária, como o que aconteceu nos Correios. Mara. Obrigada pelas suas informações, Raquel.